Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo Voltamos para enfrentar esse cara do queixo cumprido aqui no Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories E vamos lá, vamos lá, já foi difícil ganhar do cara antes dele, então pra ele provavelmente vai ser muito difícil Espero É muito difícil Muito difícil Vê a carta que a gente ganhou lá, que são as plantas e risonhas Literalmente usando maconha É, literalmente é uma maconhinha, é verdade Vamos lá É hora do duelo É hora do duelo Que isso cara Não sei, é hora do duelo E agora? Que mão bosta Mão bosta pra cacete Eu falava sempre assim, é, tá, desce Lembra, se tiver simbolozinho de macho, tem que escolher Ele já vai começar com um zoom Meu Deus Não, fiz a Nicoló Tá, né? Tipo, pouca merda Ahn... Não lembro Eu acho que não dá Mas eu quero tentar Tom tento Eu acho que, mas eu acho que não vai já Vou tomar uma defesa Aê, beleza Pelo menos faltou mais Agora tem que ver A gente tem dragão na mão ou não, né? Não Então... Já veio elétrico, tá bom Faz... Não, não, não Deixa um Deixa o... Cara, se vier um dragão, vai vir outra parada Tá um, tá um, tá um, tá um, tá um Aí vai dar alguma coisa, eu acho Não, aí dá Uou 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 Uou, such amazing Meu, muito bom, cara E agora a gente vai tomar um dano... Cavalar... Ó, ainda cresce, hein? Gigante O cara é picudo, pelo menos Olha, show Tem mó de ataque Não vem dragão Não vem dragão, beleza Vem... Certão Ah, deixa eu ficar mais forte Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dragão? Dragão. Dragão, dragão, dragão. Vai pro pau, vai pro pau. Vai pro pau, vai pro pau, vamos comer. O que é isso, cara? Que isso? Que bruxa? Ah, não, não bota Pluto. Vai. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu achei que Pluto perdia pra quatro. Tá tudo belezinha. Eu achei que o quatro era superior ao Pluto. Mas ele é um bom cachorro. Não, quem mais arranha é o patete. Pluto, Pluto é... O QUÊ? QUATRO MIL DOIS Ah, vai tomar no cu QUATRO MIL Ah, na moral Caralho Tá, isso é o É a carta normal, três e quinhentos Ele tá upada com quatro mil Por causa do tempo Mesmo assim, três e quinhentos, cara Meu Deus, cara Aí é zoeira Eu nem quero mais jogar Eu nem quero mais jogar Bem bonito Não, 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 faz Da dois mil e seiscentos Tá, entendi Se vier o reggae, tá pra gente ganhar ainda Tá, aqui eu tenho cinco oportunidades de vir reggae Tá É porque assim no próximo filme a gente perde Dá no mesmo Aqui ó, ele vai Perdemos Não tem, não tem como São dois de quatro mil, cara Tipo, dois de quatro mil Aí tipo, ah, de boa Não, são dois de quatro mil Mas é Eu queria dar o bait pra ele Ah, tá Entendeu? Saquei, mas mesmo assim Perdemos Dois de quatro mil ele não ia cagar Perdemos Meu, dois de quatro mil é sacanagem Sacanagem Uh, mano Eu estou embasbacado Meu, dois de quatro mil é pura sacanagem Eu não sei o que fazer Nem um reixinha assim Fodeu Meu Aí foi zoio Aí não dá Fodeu Entendi Luiz Ah, cara Dá nada Dá aqui Pega, joga tudo Joga tudo Joga tudo que ele não está dando certo pra mim Vamos tentar, vamos tentar A foto, a foto, a foto Vamos tentar, vamos tentar A gente não dá mais Mano, eu não sei o que fazer Não, não, a gente está de sacanagem já, cara Eu estou de sacanagem? Não, não, o jogo Ah, é bom mesmo Mano 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 Que? Duas de quatro mil Tão, cara Mano Mano, duas De quatro mil A gente vai ter que baterar contra o cara da frente de novo Sim O louquinho Então a gente volta quando a gente tiver contra o outro pintudo lá Pode ser Não, o pintudo já é o outro É Tá Dá nada A gente volta depois Tchau Voltamos e vamos enfrentar de novo esse filho da piranha Cara, se ele botar de novo as duas abelhas de três e quinhentos que viram quatro mil, eu vou ficar puto Mas ó, eu vou fazer um bagulho Vou fazer um bagulho Eu vou fazer um bagulho, mano Como é que é por tipo Aqui, né Então É só apertar o outro botão ali, cara Tem um Opa, foi demais Eu sou É... Tá fechou A gente tem... O Wasteland... É esse aqui Não, o Wasteland é o que tá Não, não é não O Wasteland é o que a gente ganhou já Ah Então vamos tirar uma carta daqui Tira... Tirar esse bone mouse Não, vou tirar uns... O cérebro daqui Tem duas Wasteland Eu vou botar duas Não Não, não deve É, porque deve ter mais chance de vir na mão Então vamos lá Então vamos, né Vamos lá Pelo menos a gente tá enfraquecendo as cartas dele e a gente sabe quem ganha na Wasteland lá Ganha o... O... O uso de pedra O uso de pedra E... beleza, não veio ninguém Então eu vou só botar isso aqui em modo de defesa Vamos lá, vamos lá Agora a estrategia Do grego Todo mundo fala Mima piada Plim, plim Beleza Sussi Tá bom, pelo menos ele é cagão Não, não sei Dá o de 2,660 2,660 2,660 2,660 se ficar... Ah, com pedra Power up Pa, 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 power Vamos fazer assim Pra ele ser cagão Puta que pariu, mano Azar Vamo Beleza Caga, 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 caga Caga, 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 caga Quanto que ele tem de defesa? Tris Tris Vai chupar Rola Com mim botando assim Pra ver até Vai criando defesa, tá ligado? É Daqui a pouco ele vai te tacar Atualmente vai ter alguma coisa Beleza, tá botando caita mágica, tá bom Tá bonito, tá beleza Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo fundir alguma coisa agora Pra ele atacar? Ele vai atacar, velho É, mas pra gastar carta porque tá vindo uma de cada vez é ruim, né? Ah sim Tipo, a gente tem dragão E pedra que funciona, né? Pode ser isso aqui, né? Isso aqui dá Não dá Não dá Não dá Isso Ó, 2300, tá bom Vamo lá, vamo lá Nossa Eita Nossa 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 Aí virou sacanagem Sabe o que é bom isso aí? Isso aí é bom pra gente beitar um Higek também Meu Deus cara 4 e 500 Caraca Ué, muita força Porque tipo, se a gente usar um Higek Aí Dá pra... Fica mais fracão Vou usar, foda-se Vamo lá A gente vai fazer ele usar um Forge É, porque eu não duvido nada Tem dois lá de magia É, né? Puta Será? Puta Mais um Puta merda Mas o dano a gente não vai tomar Caga, 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 caga Não caga não Não caga não Nossa Ele cresceu Beleza Tá 3100 só Meu Deus Só Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Faz Gasta isso aí, cara Entendeu? Eu gastei até o dragão ali Aê, mano Aê, mano Tá GX Sim Aê, mano Vamo tomar dano agora Ou não, né? Não, dano não Agora vamos Vamo, vamo Aê, aê Que é... Meu Deus Meu Deus Ai, acho que ia tomar dano sim Não Nossa, ele nota coca de 4000, velho Ah, ele cancelou ali, né? É? Que que não faz sentido isso? Aê, 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 aê Mas agora tu se fudou Que pariu Caralho É bem possível que tu perca E isso tá com 8000 de vida É, eu vou tentar fazer ele cagar então Que dá no mesmo, né? É Nossa senhora, mano Tu olha aquela mão ali Mano, perdemos Perdemos Não Cagou, filho da puta Nossa, ele cagou demais, velho Mano, que rabo Beleza Caga de novo, filho da puta, por favor Vai falar hi-gack Ai, meu Deus Meu bicho tem... Olha só o mundo, cara Mano, ele vai equipar mais uma carta, velho Mano, ser louco, velho Ele tem duas ainda daquela de 4000, cara Ganhamos? Agora fodeu Agora... Caralho, veio alguém Gasta a carta, cara Não tem como Mas ele vai atacar, entendeu? Sim Eu vou tentar beitar até o inferno Meu Deus Que agonia Vamos lá O jogo não vai pra frente, tá ligado? Mano, que tensão Cara, por que ele ataca de 3 e 100 e ataca de 4000? Eu não tô entendendo Ele quer matar, de certo? Precisa que é 4000 pra... Aeeeeee Porra Tomara que nenhuma das mágicas dele em casa esteja Pá, é verdade Tenta Não, pô Tenta o hi-gack Mas daí se fodeu, Silvio Tá, tem que tentar Se tu não usar, tu não vai saber mesmo Sabe qual é que eu vou fazer? Não, cara, usa, usa Isso Deu boa Até então deu boa Ele tem mais carta na mão daquela de 4000 Ele tem mais uma É esse o meu mesmo? Mais duas? Mais duas? É Ele deixou em ataque e aí é de 4000 Deve ser 4000 Puta que coisa Ai, que raiva, velho Vamos beitar então Vamos ver se é de 4000 A defesa dele é pouca Marte? Marte, né, que ganha É, acho que é Deixa eu sair Deixa eu sair Pra ver o que que é Não esquece Ai, ai, ai Puta que Puta que pariu Fudeu, perdemos Não tem como ganhar Essa de 3500 Meu Deus, cara Que absurdo Nossa Cara Dá um daninho 150 Yes Fazer não dizer que tomou perfeita É Ele vai lá bater mais uma Quatro em mim Tchum Ele não Tocou não É, ele vai atacar com a outra É, ele vai atacar com a outra 2000 Será que ele só tem duas daquela? Não sei, mas são duas bem absurdas Mano, fudeu Abandona, mete o louco Fala que tu faz Por quê? Por quê? Sei lá Tu queria ver? Varta quadrada Vamos ver com... Ah, droga Não deu sorte Sorte em nada aí Tô planejado aqui pra perder Mano, que... Como que bicho absurdo é esse, velho? O bicho normal é mais forte que o dragão negro, cara O dragão branco, velho Pô, aquele ali é muito roubado Mano É muito roubado Aquele ali é muito roubado Mano Fala que parquês ia atacar com o quadrado Tá mais, viu? Vai, 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 vai Quadrado, pô Tá perdendo? Não, não, não Mas não adianta Não tem como ganhar A gente não tem uma carta pra bater Aquela ali Que trouxa É, então vai, f*** É, mete um louco aí Depois a gente vê o que vai fazer Vamos ter que farmar de novo Não, a gente vai ter que dar sorte Uma hora a gente vai ganhar Ah, precisa de ter usado a outra Ah, vamos morrer de uma vez É Olha lá Essa porcaria Ai, ai Ai meu Deus Nossa Ele parece muito mais bombado na carta Parece Parece ser Gigante, é? Isso aí tem que tá legal Parece a carta Lembra pelo menos Esse aí tá feio Esticou o pescoço Patético o bagulho, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Ila, Ila vem E agora pode atacar já Porra Demora Nossa O cara pega bilete É Já passa Ai, ai, ai Esse jogo aí cara Não dá Não dá Voltamos de novo Teve que dar um pequeno corte aqui Desculpem E a gente voltou pra nosso Pra derrota Pra nossa definhação Definhação Definha? Sei lá cara Chefinho Muito putzio Meu, tem mais um Ele tem três Ele tem três Ele tem três E é com essa tela maravilhosa Que a gente encerra Meu Deus do céu E... A gente tem que bolar um plano Pra ganhar do... Ganhar dele Ganhar das abelhas Ou a gente pode roubar também Mas... As abelhas no caso É Sim É super fácil Pra gente hackear também o jogo É E só deixar a gente ganhar É Pra sempre Verdade Todo sempre Todo sempre 100% infinito Infinito Mais isso só no próximo episódio